A Nantnag é uma montanhosa e belíssima cidade a oeste do Himalaia, no território de Jamu e Caximira. De uma altitude extrema, a maior parte da região é coberta por neves e geleiras. Depois de ter quase sido reduzida a pó em conflitos na década de 1990, a Nantnag se recuperou rapidamente nos anos subsequentes ao acordo de cessar fogo entre Inti e Paquistão em 2003. Hoje está entre as 100 cidades de desenvolvimento econômico mais acelerado. Sua posição centralizada no principal eixo rodoviário norte-sul também a torna um centro de partida para inúmeros destinos turísticos. Lamentavelmente, o controle territorial da região voltou a ser fortemente disputado com a China, entrando no conflito que se exacerbou em 2020, especialmente durante os períodos de lockdown por causa da Covid-19. Em 2021, provável que esse problema se agrave ainda mais. A população é de aproximadamente 1 milhão e 100 mil pessoas. As línguas consideradas oficiais são o Hindi, o Caximiri, o Dogri, o Urdo e o Inglês. A taxa de alfabetização na região está em torno de 63%. Além da agricultura, muitos habitantes são carpinteiros habilidosos, tapeceiros e fabricantes de roupas para o rigoroso inverno. O turismo, uma fonte importante de renda para a cidade, tem declinado nos últimos anos, devido à violência da região. Do hospitaleiro povo Caximiri, 97,6% são muçulmanos sunitas, que seguem um rígido código de conduta, influenciados pelo islamístico e pela cultura persa. Há ainda 1,7% de hindus e 0,6% de sikons. E apenas 0,1% da população é cristã. Muitos Caximis já ouviram falar de Jesus, mas o consideram um mero profeta e mestre, e acreditam que a Bíblia está errada nos pontos em que contradiz o Corão. Os cristãos são considerados imorais e pervertidos, e os muçulmanos convertidos ao cristianismo frequentemente sofrem perseguição. Senhor, oramos para que em tempos de conflitos por controle territorial, o Teu Espírito convença o povo Caximiri, de que toda a terra, o mundo e todos os que nele habitam são Teus, e que eles também estão incluídos no Teu plano de amor para a salvação de todos os povos. Que eles tenham sonhos e visões de Ti, Jesus, e que venham a entender que Tu és o verdadeiro Senhor, não importam as circunstâncias. Que eles saibam que em Ti, Jesus, é possível ter a paz interior que excede todo entendimento, mesmo em meio a guerras. Pedimos que o pequeniníssimo número de cristãos ali se mantenha firme na fé, mesmo quando perseguidos, que sejam sal e luz entre o seu próprio povo. Pedimos para que o Senhor envie mais obreiros corajosos e audaciosos para aquela região, pois a Seara é grande. Pedimos, ó Pai, que 10% dos Caximires venham para Jesus nos próximos 10 anos, para a salvação deles e a alegria do Teu povo e honra e glória ao Teu nome. a Seara é a Madagascar,